O dia nublado e chuvoso não foi de preguiça para quem aproveitou as atividades oferecidas gratuitamente na manhã desta segunda-feira no Sesc Campus. Massoterapia para relaxar os músculos, aula de yoga para descansar o corpo e a mente, manicure para deixar lindas as unhas e até maquiagem. E Ivonete adorou o resultado. Ela já faz parte do grupo da terceira idade e hoje resolveu aproveitar o dia do comerciário para aprender um pouco mais sobre as técnicas da maquiagem. Para mim está sendo um dia interessante, um dia maravilhoso, um dia que a gente pode fazer tudo que tem vontade durante os meses corrente, você não tem essa oportunidade. Então agora estou aproveitando. Está saindo daqui maquiadona e lindona. É. Aprendeu alguma coisa de maquiagem? Ah, aprendi, aprendi. Ela explica direitinho, é um excelente profissional. Comerciária há três anos, a Lini tirou o dia de folga e também participou de várias atividades. Achei muito interessante, maquiagem, teste, coisas que a gente não tem às vezes muito tempo para fazer, né? E hoje, proporcionando tudo isso, achei muito interessante. Estas lindas peças foram exibidas na oficina de pedras semipreciosas. Além dos cursos, os serviços de aferição de pressão e glicose também foram oferecidos. Eu que não sou boba, aproveitei a oportunidade e também passei pelo teste. Foi aprovadíssima. Esse mês a gente está tendo grandes movimentos e grandes ações em prol do público comerciário e dos seus dependentes aqui na nossa unidade e da comunidade em geral. São projetos e atividades de qualidade com foco na melhoria da qualidade de vida. O Sesc Rio desenvolve as suas ações por meio de ações sócio-educativas. E com isso, esse mês nós também temos o Outubro Rosa. Nós realizamos o projeto Mês do Idoso e também hoje, em especial, o dia do comerciário que está acontecendo aqui na nossa unidade, no Sesc Campus. E se você pensa que as atividades mostradas nesta matéria estão disponíveis apenas hoje, no dia do comerciário, está enganado. Todas elas estão disponíveis aqui na unidade do Sesc Campus, na Avenida Alberto Torres, número 397. Basta procurar o setor de atendimento. Nossa, eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Parabéns, o Sesc está cada vez melhor, bombou esse ano, principalmente, com todas as atividades, com tudo de bom, com atendimentos bons, de funcionários, de todos os eventos, bom demais.